da BR-230 em Bahia. A vítima teria sido assassinada a tiros. O repórter Everton Corrêa também acompanhou essa história. Ainda na manhã de hoje o corpo seguia sem identificação até pouco antes das 7 horas da manhã. O que se sabe é que as margens da BR-230 ontem à noite disparos foram ouvidos. Lá um companheiro nosso caminhando com a esposa e visualizou o corpo aí no mato aí. Aí ligou para o 190 e a gente está aqui no local. Mas foi colhida aqui no local a informação que por volta de 20h30 de ontem, a proprietária ouviu vários disparos de arma de fogo. Como é de costume isso aí, ela não ligar para o 190. Só agora de manhã que o companheiro veio constatar isso aí. A vítima, segundo os familiares, tinha passagem como dependente de drogas, não tem anotação criminal e no momento sem testemunha, só testemunha de ouvir dizer. O pai dele tem algumas informações que poderá trazer aos autos, mas ele está querendo certificar mais detalhes para poder prestar as suas declarações. E olha, a polícia prendeu ontem à noite um homem no bairro do Varadouro, aqui na...